Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí la camina ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, move la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reino vem a meu lado ¿Quién va a ficar parado? Quero ver, mexer no duro Parece que é uma loucura, o reino vem a meu lado ¿Quién va a ficar parado? Oi, 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 oi E agora, tudo só vai começar, não é a cabeça, é um saco duro. E agora, tudo só vai começar. E agora, tudo só vai começar, não é a cabeça, é um saco duro. Para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, ninguém vai ficar perado. Quero ver este futuro, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, ninguém vai ficar perado. O 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 No, 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 no Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí la camina Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiel Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro Con el quiche ahora que el sol empieza mover la cabeza y sacude duro Venga el futuro, para esa cama es locura Venga el rey a mi lado, para de garrado Quiero venga el futuro, para esa cama es locura Venga el rey a mi lado, para de garrado Oi, 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 é para quebrar, futuro vamos dançar, futuro, oi, 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 seja morena ou doida, vem para dançar, futuro, oi, 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 oi. Andando arriba, cintura sola, da media vuelta, dançar, futuro, oi, 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau